Música Comissão EFI preocupa o Hospital Nacional Guirvaladares, Russo Tan Ossan, Mãe B, Execução Lalao. Música 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 Seis dias. E temos a construção VIP. Para nós, nós vamos precisar de um dia. E, mais bem, como eu falei para a execução capital menor, capital, sorry, capital desenvolvimento de 2021? Se zero. Se zero, se zero. Se zero por cento, se setenta e setecentos cinquenta e mil. Se zero. E, 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 599.770. E, a omi 303, e, 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 o paciente Barra. O paciente Barra é 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 o paciente Barra é o paciente Barra. Obrigado.